Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Nós estamos no Diário da Amazônia, que postou uma matéria bombástica como a família real pretende derrubar Temer para voltar ao poder. A restauração da monarquia, porém, deixou de ser apenas uma ideia abstrata e um desejo da família real, que ainda vive em São Paulo. Nós vamos deixar, no link da descrição deste vídeo, a página que trata da reportagem. E nós vamos comentar o texto no geral, que fala da derrubada da monarquia por parte do Marechal Deodoro, um traidor da coroa, que apoiou os fazendeiros escravocratas contra a família imperial para tomar o poder por um golpe militar. E no final, a Princesa Isabel libertou os escravos, não recuou da decisão, o Marechal derrubou a família imperial e hoje nós vivemos no golpe militar de 1889, até hoje, com um regime escravocrata. Então, nós não temos negros escravos hoje. Hoje, nós temos negros, índios, amarelos, brancos, escravos econômicos de um sistema que escraviza a população por meio de impostos, por meio de leis que impedem a total expressão de uma forma geral. Então, nós vamos comentar a respeito aqui da matéria, que a família imperial tem sim sido uma opção para a crise política, porque é a única que pode representar a toda a população brasileira. Hoje, nós somos representados por uma parte da sociedade partido, por um grupo formado por partidos, por parte da sociedade, ou partes da sociedade, que vem fazendo uma política de perpetuação no poder. Então, a única alternativa para o brasileiro é a volta da família imperial, que vai representar a toda a população, 100% da população brasileira. Aí, segue a nota que está tendo a tramitação da sugestão do Rodrigo Brasileiro, que atingiu mais de 29 mil votos e aguarda um relator. Mas, o que posso dizer para vocês, que já passou de 30 mil e já estamos na segunda fase dessa sugestão parlamentar, era uma ideia parlamentar, virou uma sugestão parlamentar, em breve será discutida pelo Senado. Então, a família imperial quer voltar por meios legais e por aclamação popular, não por golpes. Chama a atenção a maneira como a ordem dos processos não se inverteu. Quando a monarquia foi derrubada, houve um processo, de certa forma, violento. Alguns até hoje chamam de golpe do exército por causa disso. As tentativas reais de retornar ao poder, no entanto, acontecem por meio de mecanismos institucionais da República. Explica o cientista político Samuel Mendes, da Escola de Sociologia de Política de São Paulo. Então, a família imperial quer voltar por meios legais, não pelo golpe que foi provocado pelo exército e por parte da sociedade escravocrata da época. No último domingo de agosto, membros da família real também cumpriram seus papéis morais contra o modelo político brasileiro. Foram à Avenida Paulista, em São Paulo, protestar contra a corrupção e o governo de Michel Temer. No caso da metrópole paulista, o príncipe Luiz Felipe de Oliança e Bragança e seu filho Dom Maximiliano, de 5 anos, foram cortejados pelo público. Além deles, estiveram presente, logicamente, Dom Bertrand de Oliança e Bragança, que é segundo na linha sucessória. Luiz Felipe não é postulante ao trono, mas está fazendo um papel extraordinário de conscientização da sociedade do que realmente está acontecendo em nossa pátria. Cidades como Brasília, Florianópolis e Rio de Janeiro também registraram protestos em que alguns manifestantes empunhavam bandeira do Império Brasileiro. Não foram só nessas cidades, foram em diversas cidades e estados brasileiros. Nós chamamos o nosso movimento de bandeiraço e contou com milhares de pessoas. Então, essa matéria está meio que capenga em relação à realidade. A república tem se mostrado corrupta e corruptora. A roubalheira e a desmoralização já se espalharam e se fixaram por todas as instituições republicanas, de modo que não há mais salvação para o atual regime. Publicou a página da Casa Imperial do Brasil. Na verdade, é Casa Imperial, viu, pessoal? O jornal está meio fora da realidade. Recentemente, Luiz Felipe alertou em entrevista a um veículo de imprensa dos Estados Unidos sobre um dos males da Constituição Republicana Brasileira. A sua flexibilidade, a facilidade com que se altera nossa Constituição, deveria preocupar qualquer brasileiro interessado em um país robusto e uma sociedade próspera. Para isso, precisamos de fundamentos de pilares. Mais urgente do que qualquer reforma em Brasília, é uma reforma de princípios. Ou seja, o ideal seria fazer uma nova Constituição, uma Constituição que pudesse não ser mexida como andam mexendo de forma vergonhosa. Então, aqui fala a respeito do Imperador Brasileiro, que é Dom Luiz de Orleans e Bragança, de 78 anos, que se encontra aduentado. Não é que ele é avesso ao público. Isso é uma grande mentira. Dom Luiz não... Não é que ele é avesso, ele está doente. Então, Dom Bertrand é que cuida disso. Ambos moram em uma casa alugada na região do Pacaembu, em São Paulo. Isso é verdade. Há quatro anos, o jornalista Marcelo Duarte entrevistou o seu colega, Laurentino Gomes, sobre como o Brasil seria caso permanecesse um império. Entre as várias abstrações, ele respondeu que, possivelmente, o Brasil teria uma postura mais ambiciosa em relação aos vizinhos do continente e se aproximaria mais de outras monarquias, como a Espanha e a Inglaterra. Isso é a pura verdade. Ele também revelou que, desde a época do Império, o Brasil tinha planos de transferir a sua capital do Rio de Janeiro para a região central, como um símbolo de integração entre todos os estados. Ou seja, Brasília já estava no horizonte muito antes da idealização, nos anos de 1950, pelo presidente Zuscelino Kubitschek. Isso é uma mentira. Nunca a família imperial pensou em deixar o Rio de Janeiro. É uma grande mentira. Esse projeto já era discutido no governo do Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Também foi definido, defendido, aliás, por José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Isso é uma grande mentira, pessoal. Apaguem isso do... Aliás, vamos fazer isso nós mesmos. Isso não existe. É isso aí. Estamos aqui para esclarecer os fatos e as reportagens que saem. A família imperial não está arquitetando golpe nenhum e só votaria por aclamação popular. Um grande abraço e até o próximo vídeo.